O governo orienta sim a urgência, parabenizando a maioria da bancada maranhense que entendeu a importância do tema e também ao nosso relator na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o deputado Hildo Rocha, que fez um excepcional trabalho e a toda a maioria formada também na Comissão, na Credem, que aprovou esse importante acordo. É mais uma prova de que o governo Bolsonaro tem redirecionado a política externa brasileira, que tem nos aproximado da OTAN, da OCDE, dos Estados Unidos, de Israel, e isso prova que uma política externa isenta de ideologia vai conduzir o nosso país para um novo patamar. E é por isso que o governo orienta sim.